Pessoal, vamos falar sobre o Big Brother Brasília. A coisa tá pegando fogo lá, hein? É o Senado brigando com os militares, é a presidência brigando com o STF, ninguém se entende. Será que o caldo vai entornar? Será que vem golpe por aí? Vamos entender esse assunto. Essa notícia foi sugerida pelo Delta, pelo Sr. X, pelo impressora do Ciro Gomes, Lucas dos Santos, Pikachu, Ancap e Axenor. A gente vai falar, na verdade, de várias notícias aqui, tá? Bom, pessoal, antes de mais nada, ontem eu estive lá no ProArmas, muito legal o evento, muita gente, foi muito bacana, encontrei um monte de amigos lá, um monte de outros youtubers, o pessoal de apoio, conservadores, libertários, muita gente lá, foi muito legal mesmo. Eu vou fazer mais tarde um segmento só sobre isso, tá? Mas agora deixa eu pegar pé disso daqui, que foi um assunto que ocorreu ao longo do dia de ontem, e como eu tava no evento, eu não pude falar sobre isso, então vamos entender o que tá acontecendo aqui. Antes de mais nada, não, não vai ter golpe, tá muito claro o que eles estão fazendo aqui. Essa briga toda que tá tendo aqui é justamente uma briga estratégica do governo pra desviar o foco da CPI. Tá fazendo muito bem, Bolsonaro tá fazendo certinho o que se imagina que ele faria nessa situação, tá perfeito. Mas vamos entender o que aconteceu aqui, né? Pois bem, vocês lembram que naquele dia que teve a prisão do Roberto Dias lá na CPI, o Omar Aziz falou que não, que a banda podre, a banda boa das Forças Armadas devia brigar contra a banda podre das Forças Armadas e não sei o que lá, e citou nomes de pessoas ali, uma coisa absurda aquele negócio, né? Realmente foi uma coisa chata, as Forças Armadas responderam a ele de forma muito contundente, numa nota que dizia que elas não iriam se furtar a cumprir o papel institucional e coisa e tal, de proteger as instituições e coisa e tal. E, bom, o que a gente não pegou, isso tudo a gente já falou no passado, vamos falar agora o que foi depois disso, né? O Omar Aziz ficou chateadinho, falou que não, que pode fazer 50 notas contra mim, porque não me intimida, não sei o que lá, e pipipi, popopó, e que vai continuar com a tarefa dele. É, mas o problema todo disso daí é o seguinte, meu amigo, pode ser que o cara agora tá isolado no Senado, principalmente porque muita gente, mesmo o pessoal da oposição, viu aquela questão da prisão do Roberto Dias e esse aviso dele aos militares e coisa e tal como um exagero, então o cara perdeu força, a CPI perdeu força com essa ação dos militares, realmente foi uma coisa importante, o pessoal ressaltou o ponto autoritário do Omar Aziz. O Omar Aziz não tem alternativa agora, ele tá isolado, ele tem que brigar sozinho, e ele foi lá e peitou, falando, não, pode mandar 50 notas contra mim, não me intimida. Aí o brigadeiro aqui, o comandante da aeronáutica, respondeu, falou que não abrirá mão de defesa e coisa e tal, cada instituição do país tem a obrigação de se preocupar com a democracia, e nós, a instituição militar, não abriremos mão disso. E é muito interessante o que ele falou, né, o respondeu tratasse de mecanismos dentro da base legal, e finalmente o Omar Aziz falou que não ameaçava ele, que não intimidava ele, respondeu aqui, homem armado não ameaça, meu amigo. É, seu Omar Aziz, a coisa não ficou boa pro seu lado, não, hein. E depois teve outra aqui também que eu achei boa, ele falou aqui, ó, não enviaremos 50 notas a ele, é apenas essa. Porque o Omar Aziz tinha falado, né, que pode fazer 50 notas contra mim, não, vai ser só essa nota mesmo. Ou seja, no final das contas, meu amigo, a coisa ficou feia pro Omar Aziz, é lógico, para o Omar Aziz ele vai continuar brigando, porque ele ganhou um protagonismo agora, pra ele isso é bom, ele tá sendo cultuado pelo pessoal da esquerda, mas esse tipo de coisa, como ele tá sendo visto realmente como um exagero, tanto a prisão dele, do Roberto Dias, quanto aquela menção aos militares, a coisa ficou mais estranha pra ele lá no Senado. Certamente a CPI perdeu força com esse negócio, tá cada vez mais gente vendo isso como uma besteira sem sentido. E foi importante essa intervenção aqui, as Forças Armadas falando, até porque, como eu falei pra vocês, o tema que foi trazido pra CPI, enquanto a CPI tava discutindo realmente Covid, que foi o que ela foi proposta pra fazer, eu não tinha preocupação nenhuma, Bolsonaro, as elites socialistas brasileiras se preocupam muito com esse negócio de Covid, lockdown, não sei o que lá, mas na verdade o povo, meu amigo, o povo é outra realidade com relação a isso, eles sabem que lockdown não serve pra nada, o pessoal tá se sentindo, na verdade, enjaulado pelo governo com esses lockdowns absurdos aí, então no final das contas isso não ecoa na população esse problema da Covid, tanto é que a CPI buscou corrupção. E aí o ponto que eu digo, porque corrupção sim tem potencial de prejudicar Bolsonaro, como eu falei nos outros vídeos, ah, essa história na CPI é uma palhaçada completa, é uma palhaçada completa, não tem nada ali, tem acusação do Luiz Miranda, tem acusação do Dominguete, tem acusação de não sei quem mais lá, tudo gente querendo, falando que disse alguma coisa, que alguém disse alguma coisa, que não sei o que lá, documentação mesmo, não suporta nem essas coisas que eles estão falando, o Luiz Miranda falou que falou da invoice com o presidente, quando a invoice só saiu dois dias depois, enfim, não tem sustentação nenhuma dessas acusações, mas é o que eu falei, isso, por mais que não tenha sustentação, meu amigo, isso colocado na televisão, isso prejudica o presidente. E o que o pessoal está fazendo agora é justamente o contra-ataque do presidente. Por um lado, as forças armadas batendo no Senado, para tirar o poder da CPI, tirar o poder político do Omar Aziz e do Renan Calheiros, provavelmente eles querem ver se conseguem encerrar essa CPI antes da renovação dela, embora já tenham juntado o número de assinaturas para a renovação, ainda não foi a plenário isso, então as pessoas ainda podem tirar a assinatura disso daí, então ainda tem a chance da CPI não ser renovada e encerrar até aqui onde ela está, e ao mesmo tempo, Bolsonaro também entrou em campo, claramente querendo desviar a atenção, está claro para mim que isso aí é a estratégia dele, dizendo que ou faremos eleições limpas ou não teremos eleições, Bolsonaro sabe que vai ter eleição, mesmo que forças armadas está totalmente apoiando o Bolsonaro, vamos fazer o sentido, não vamos ter eleição no que vem não, vamos acabar com esse negócio de eleição, ninguém vai acreditar, ninguém vai levar isso a sério, não tem essa ideia, isso aí é claramente que o Bolsonaro está fazendo aqui, é o xadrez 5D tradicional dele, ele está jogando esse assunto por quê? Porque a imprensa, está todo mundo falando agora, não, o Bolsonaro vai dar um golpe, agora veio o golpe do Bolsonaro, agora acabou, agora babou tudo, não sei o que lá, não, não vai ter isso, ninguém vai fazer isso, porque só interessa a oposição um eventual golpe de Estado, não interessa mais ninguém esse negócio de golpe de Estado, porque golpe agora seria confirmar os medos da oposição esse tempo todo, e embora o golpe possa garantir a Bolsonaro ficar ano que vem, ou ficar mais um ou dois mandatos, no final das contas não tem jeito, a esquerda vai voltar com mais força, porque ela vai poder falar, olha só, eu avisei que Bolsonaro era um ditador e não sei o que lá, essa papagaiada toda, que foi basicamente o que a gente viu acontecer em 64. Então, ninguém quer isso, ninguém quer essa história, a ideia, o PT tem muito mais medo de chegar ano que vem, perder a eleição ano que vem, que aí sim ele vai se sentir destruído, do que um golpe agora. Um golpe agora o PT acharia ótimo, o PT adoraria um golpe militar nesse momento. Então, não é isso que é o negócio, o que Bolsonaro está falando aqui evidentemente é, ele está usando o poder dele de pautar a imprensa para fazer exatamente isso, e está fazendo com muito sucesso, está desviando a atenção, já está todo mundo falando na briga de Bolsonaro com Roberto Barroso, não sei o que lá, como se tivesse a possibilidade de não ter eleição ano que vem. Excelente, deixa o pessoal esquerdoso ficar perdendo tempo com isso, a gente sabe que não tem essa, o que ele está falando aqui, ele não disse que era, ah, defendeu uma eleição limpa, não falou questão de voto impresso e coisa e tal, mas o pessoal entende que certamente é questão de voto impresso, e aí depois o Barroso lembrou aqui que impedir eleições é crime de responsabilidade, e repara que o Barroso também escolheu bem as palavras aqui, porque ele não falou que ameaçar eleição é crime de responsabilidade, impedir eleição é crime de responsabilidade, ou seja, Bolsonaro está ameaçando não ter eleição, isso não quer dizer nada, até porque ele não ameaçou de fato, isso aqui, eu vou falar um negócio, eles estão fazendo um joguinho perfeito para pautar a imprensa, Barroso sobre críticas a Bolsonaro, coisa e tal, e aí Bolsonaro aproveitou, falou que o cara é um idiota, não sei o que lá, uma vergonha, um imbecil, um idiota, perfeito, excelente, desviou totalmente a atenção da imprensa, está todo mundo falando agora de Bolsonaro, ditador, que vai dar um golpe de Estado, não sei o que lá, e não vai dar golpe de Estado nenhum, porque isso só interessaria a oposição, não tem lógica nenhuma, essa questão do voto impresso, vocês sabem a minha opinião sobre isso, é melhor o voto impresso? É sim, é melhor, certamente é melhor, dá tempo para fazer a preeleição no ano que vem? Não, não dá tempo, não dá tempo, essas máquinas tem todas que fazer ainda, tem que mandar licitar, mandar projetar, testar, gente, não dá, para o ano que vem isso não tem como, pode até ser uma ocasião interessante de passar essa lei, para isso valer a partir de, sei lá, 2026, alguma coisa assim, para ano que vem, não tem isso, e Bolsonaro sabe disso, e ele não está preocupado com isso na verdade, eu acredito, ele está usando isso justamente como, uma estratégia de diversionismo, para tirar a atenção da CPI, no que está fazendo muito bem, essa CPI é uma palhaçada, não tem lógica nenhuma nisso daí, mas, como eu disse, como enveredor para o lado da corrupção, isso pode sim afetar a imagem dele, então é importante ele tirar esse assunto, o quanto antes aí da pauta da população, fez essa esquentada e brigou com o Barroso, não vai acontecer nada, em ponto algum, não vai ter golpe militar, não vai ter nada, porque isso não, não teria lógica fazer isso, isso só ajuda a oposição, não ajuda o governo em nada, Bolsonaro tem tudo para ganhar a eleição ano que vem, Lula é um cara que, é, é muito conhecido, é muito conhecido, tem um telhado de vidro enorme em cima dele, e todo mundo tem uma bomba atômica em cima do telhado de vidro do Lula, que são as acusações da Lava Jato, comprovadas lá no processo, um monte de prova de corrupção, que ele recebeu dinheiro das besteiras lá feitas na Petrobras e coisa e tal, então, Lula não tem chance da eleição no ano que vem, ele está sendo usado justamente para enfraquecer Bolsonaro nesse meio tempo, mas ninguém leva a sério candidatura Lula ano que vem na prática, quando chegar época de eleição que o pessoal começa a bombardear as acusações de corrupção no Lula, o Lula, meu amigo, desaparece, some, não vai ter chance, agora, Bolsonaro sabe disso, agora, o que acontece, para o Bolsonaro é ótimo ficar com essa divisão com o Lula, porque, para o Bolsonaro também, a melhor chance dele ganhar é indo contra o Lula, o Lula é a pessoa mais fácil de bater do mundo, e o PT acha que a pessoa mais fácil de bater é o Bolsonaro, então eles querem também o Bolsonaro no final lá, no final das contas, eu não me preocupo, se for Lula e Bolsonaro, o Bolsonaro ganha com muita facilidade, o que acontece agora? O problema é, como eu falei, o pessoal da centro-esquerda ali, o MBL, PSDB, PMDB, aquele pessoal, esse pessoal é o pessoal que a gente tem que se preocupar, esse pessoal é o que quer arrumar problema, que quer causar confusão, e esse pessoal, se for fazer alguma coisa, vai fazer golpe antes, como eu falei, o pessoal está muito focado no negócio de contar voto, olha só, contagem de voto, não é a coisa mais crítica do mundo, eu já falei pra vocês, tem vídeo lá no Visão Libertária, explicando o conceito, porque que, antes da eleição, é muito mais crítico do que a contagem dos votos em si, em termos de segurança, eu já falei, lá nos Estados Unidos é tudo voto impresso, e olha só como é que teve fraude lá, e repito também, a nossa eleição aqui no Brasil é muito mais limpa, muito mais segura que a americana, por um motivo muito simples, a gente requer identificação de todo mundo aqui pra votar, cadastro prévio e identificação na hora do voto, lá nos Estados Unidos, o grande problema lá foi justamente o voto pelo correio, sem identificação, isso é que fraudou tudo lá, isso é que gerou o problema todo lá, e isso foi uma coisa implementada antes da eleição, e os republicanos deixaram passar. Veja, aqui no Brasil o que o pessoal tem que prestar atenção é nisso, por exemplo, uma coisa que eu falo, hoje, além de você apresentar identidade na votação aqui no Brasil, você tem que botar o dedão lá no negócio pra fazer identificação biométrica, isso é uma medida de segurança muito importante, porque uma das fraudes que tem no Brasil, é o pessoal se registrar como eleitor em mais de um lugar, ou com nomes diferentes, com papéis diferentes, com o mesmo lugar. O que é o problema? A identificação do cara continua sendo a mesma, isso bate lá no banco de dados do TSE, eles com certeza devem ter uma rotina lá pra checar esses eleitores, que é o mesmo cara com dois títulos de eleitor diferente. E se, por exemplo, chegar nessa eleição e o TSE der uma coisa tipo, ah não, como tem Covid pra evitar contato, a gente vai tirar a impressão digital, a verificação da digital na hora de votar. Isso é muito mais arriscado, isso é alguma coisa na linha do que fizeram lá nos Estados Unidos, de permitir pessoas votarem no lugar de outras, ou a mesma pessoa se registrar N vezes e votar N vezes. Isso sim é um risco. Muito maior do que a impressão de voto, esse tipo de coisa. Isso é a minha opinião, eu sei que a minha opinião é minoritária no meio, eu acho que a maior parte dos conservadores e dos libertários acha que não, que tem que ter. Libertário acha que eleição nem precisava ter, mas na verdade é essa. A maior parte dos conservadores acha que a eleição tinha que ter votação impressa, coisa e tal. Eu reconheço que a minha posição é minoritária nesse ponto, mas eu acho que faz muito pouca diferença. No final das contas, fraude em eleição é antes da eleição, não é na contagem do voto. Enfim, e aqui o outro ponto que eu falo, que o pessoal deveria estar muito mais preocupado do que está realmente. Bolsonaro iria se filiar ao Patriota, imediatamente o TSE afastou o bolsonarista do comando do Patriota, Bolsonaro provavelmente não vai mais se filiar ao Patriota. Lembra, Bolsonaro tem que estar filiado a um partido ano que vem para disputar a eleição. O que isso significa? Que qualquer partido que flertar com Bolsonaro, o TSE vai em cima, vão tentar destruir o partido, como fizeram com o Silvio Santos lá em 89. O partido que o Silvio Santos ia se candidatar, ele ia ganhar a eleição. O Silvio Santos iria ser presidente do Brasil. O partido que ele se candidatou, ele destruiu o partido. O TSE percebeu lá uma fraude numa convenção do partido, não sei o que lá, o partido se tornou inválido. Todos os candidatos perderam o cargo. O partido foi desfeito para o Silvio Santos não participar daquela eleição. Vão fazer o mesmo com o Bolsonaro. O Bolsonaro tem só um ano, ele tem que estar filiado a um partido na época da candidatura, que se não me engano é julho do ano que vem, ou julho ou agosto, não tenho certeza. Mas vão fazer a mesma coisa com o Bolsonaro. Isso é outro risco. Vão tentar tornar ele inelegível, seja através de uma decisão do TCU, seja através de impedir que ele se filie a qualquer partido. Qualquer partido que ele tentasse filiar, vai haver uma campanha muito forte para impedir que ele se filie. Seja impedindo a filiação, seja destruindo o partido se for necessário. Realmente, isso é uma coisa muito mais assustadora e ninguém está falando sobre isso. Se chegou até aqui e gostou do conteúdo, clique no like e se inscreva no canal. Isso me ajuda e ajuda também a causa da liberdade, pois o YouTube vai passar a recomendar mais os meus vídeos e vídeos com temas libertários para você e para outras pessoas. Considere também clicar no sininho e pedir para ser notificado de novos vídeos. Caso queira sugerir uma notícia para falarmos aqui, é só ir no nosso site https.2.2 barras.ancap.su clicar lá em sugerir uma pauta, colocar o link da notícia, pode acrescentar alguma informação se você quiser. Eu agradeço a todos que nos ajudam a fazer este programa.